Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu, hoje nós vamos falar sobre compras no aplicativo da Shopping, fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante, tá gente? Esse aqui, eu não sei o que é, eu acho que é um óculos, mas também não tenho certeza. Então vamos abrir para ver se chegou tudo ok, se chegou com nenhuma varia, com nenhum quebrado, tá gente? Então vamos abrir para a gente ver se está tudo ok, vamos lá então. Esse aqui é o da minha esposa e o do meu cunhado, chegou aqui para vocês verem. Não foi o meu, mas valeu né gente, vou mostrar aí para vocês. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like se você ainda não é inscrito, tá gente? Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente.